Olá internautas, você que está ligado aí no programa Pauta Livre do site BocãoNews.com.br E hoje a gente traz ao programa aqui o grande Vitinho, cantor carioca, vamos falar de entretenimento, ele já está em Salvador divulgando o seu trabalho e também um show onde ele vai fazer uma participação, uma participação num show completo na verdade, no lançamento do DVD do Ferrugem. É isso mesmo Vitinho, bem-vindo aqui ao Bocão News. O prazer é meu de estar com vocês aqui, obrigado pelo espaço, Rafael. E dia 4 de agosto, né, quero convocar a galera lá para o Paraná Fonte Nova. Showzaço. Showzaço, prazer, sou Ferrugem. E estou preparando um repertório aí para a gente entrar naquele clima, naquele pique. Galera vai vibrar comigo aí. Fala em repertório, a gente vai dar umas palhinhas aqui, apresenta o nosso companheiro aí no violão. Isso aí é o meu sócio e diretor, Baica. Pronto, daqui a pouquinho a gente vai ter música aqui. Antes, vamos começar, antes de falar dessa, inclusive dessa sua parceria com o Ferrugem, parceria musical, vamos falar de sua história musical, né? Você desde criança, desde de novo, já lida com a música, já tem essa paixão pela música. Como foi que isso foi se desenvolvendo em sua carreira até você chegar artisticamente que você é hoje? Então, na verdade, a minha paixão pela música veio do meu pai, né, que teve um grupinho de pagode lá na cidade. E eu sempre, assim, depois da pelada que tinha de domingo, eles iam para um barzinho lá que tinha perto de casa. E eu desde pequeno já ia atrás deles, já gostava daquela coisa. E mais ou menos uns 11 anos eu entrei para uma aula de piano, comecei como tecladista e tal. Aí com 13 anos eu ingressei num grupo de pagode, né? E aí comecei tocando teclado ali e tal. E aí um belo dia aconteceu uns problemas familiares com o cantor que tinha, né? Todo mundo já era mais velho, a galera já tinha uns 30 anos já. Eu era um molequinho de 13 anos que entrei no grupo dos caras de 30. E aí faltou um cantor. Aí um amigo falou, ó, o Vitor canta aí e tal, vamos quebrando um galho aí até arrumar um cantor. Aí eu falei, ah, vou, vou cantar. Aí cantei, os caram maravilhados com a minha voz lá e eu fiquei sendo o cantor. Aí depois tive toda a minha trajetória lá, que eu morava numa cidade no interior do Rio de Janeiro, né? Que é chamada Valença. Sim. E sabendo até que aqui na Bahia também tem uma Valença, né? Tem uma Valença também. Então, e aí tive toda a minha trajetória. Aos 18 anos eu fui convidado para morar no Rio de Janeiro, cantar num grupo chamado Disfarce. Até tocamos bastante aqui também, né? Com a música 22 Minutos e outras. E desde então teve o Disfarce aí também. Tive um outro projeto também chamado 22 Minutos, que a gente veio bastante para cá também. E agora há um tempo, já há quatro anos nessa carreira solo. Graças a Deus teve uma resposta positiva da galera, né? E é isso. Você além de cantar, você compõe também, não é isso? Compus algumas músicas. Não pode dizer que eu sou um compositor. Mas já se arriscou aí? Tem muita gente que compõe muito mais do que eu, mas já tive algumas coisas gravadas pelo Tá Na Mente, pelo Pique Novo. A nova formação do Exalta Samba também gravou uma música minha também chamada Pé na Porta. O próprio Grupo Disfarce também gravou coisa minha. Enfim, outros projetos lá. Sociedade do Samba lá no Rio de Janeiro também gravou. Você já falou que já esteve em Salvador com os grupos antigos e está voltando agora nessa nova fase de sua carreira em carreira solo. Como é que você percebe a receptividade do soteropolitano, do público baiano com relação ao seu trabalho? Cara, é um público que sempre recebe a gente com uma energia maravilhosa, né? E abraça muito bem o pagode que vem, né? A galera que vem lá de fora abraça, a galera que tem uma diversidade musical muito grande, né? Então, assim, para mim não está sendo uma novidade essa energia da galera aqui. E eu estou ansioso para dia 4 eu estar pisando naquele palco lá, porque eu sei o resultado que vai ser, né? Estive há pouco tempo agora no Samba Piatã também, fazendo uma participação com Imagina Samba. E eu estou ansioso para fazer o meu show completo aí para a galera. Então vamos dar uma palinha para a galera que está em casa do que quer que vai rolar no dia 4 lá no seu show. Vamos fazer uma música aí. Meu amor, é tão ruim fechar os olhos e saber Que quando eles se abrirem não vão ver você Que me deixou de um jeito sem nem mais querer falar de amor Fui além de todos os limites por essa paixão E ainda assim restou pra minha solidão Não faz assim, parece até que já não pensa mais em mim Mas não vou permitir que você venha me dizer que acabou Que o nosso caso foi jogado a do acaso e que não era amor Não dá pra entender, me diz então Porque eu rodei o mundo e fui parar logo em você Deixa eu tocar seu coração Não nos cabe essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira sem você Se não fosse hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você e disse que você nasceu pra mim Tá aí, que voz, parabéns. Deixa eu te tocar, valeu. E pra você que tá em casa, que tá chegando agora e assistindo ao programa Pauta Livre A gente conversa aqui com o Vitinho, cantor carioca Ele faz um show no lançamento do DVD do Ferrugem aqui em Salvador 4 de agosto lá na Arena Fontenova Repertório cheio de sucessos Mas como é pra escolher as músicas que vão entrar aí no show Tem uma dificuldade aí porque são vários sucessos, né? Verdade, mas hoje em dia a gente, até com o lance da internet, né? A gente pode se aproximar mais do público, né? Sim, sem dúvida E eu, até aproveitando pra falar aqui, eu tenho também um canal lá Que eu gosto de fazer algumas músicas Tive até alguns projetos, um projeto chamado Mais Vitinho, né? Que eu interpretava Mais Vitinho e Vitinho canta, né? Que eu interpreto músicas de outros artistas E também que eu gosto também, alguns sucessos que estão rolando na pista Né? E eu sinto esse termômetro da galera Eu consigo acompanhar a galera assim mais de perto A galera sempre comenta e tal Tá sempre nas redes sociais você olhando o que é que tá rolando Eu vejo no direct assim, tá sempre falando comigo Então assim, a gente consegue ter esse contato mais direto, esse termômetro assim Pra escolher Hoje tá, a gente tem uma direção maior Lógico que a gente, na hora de escolher Nosso repertório, pro nosso CD A gente tem que ter um certo cuidado, né? Mas assim, fica um pouco mais fácil, né? Porque a gente já conhece as pessoas de perto Acaba se tornando uma relação Entendeu? Mais intensa assim E a gente consegue conhecer um ao outro Com certeza Me diz da Bahia, dos artistas baianos De que fonte você bebe aqui? Quem você admira? Quem você olha assim e pensa Pô, tenho vontade de fazer um trabalho com esse cara, com essa cantora? Ó, que tem uma galera boa Eu tava até falando com meus amigos aqui Que tem uma galera, a harmonia do samba é gente boa Xande, gente boa Léo Santana Ainda vou gravar um com aquele cara lá Né? Pô, já bebi muito da fonte do Terra Samba Já cresci muito ouvindo também em Terra Samba, né? Enfim, tem grandes, grandes artistas aqui da Bahia Que a gente admira É o Tian também Nossos amigos Né? Sou muito amigo dos filhos do Compadro Austin Uma molecada, gente boa demais Enfim Tem uma galera boa aqui que a gente Compositores também Pô, eu ouço muito em casa o Thierry Thierry Né? Compositor sensacional Deixar um abraço também O Felipe Escanduras Também Moleque firme na caneta Duas feras aqui, né? É, só parar pra ficar falando Dos baianos aqui Eu vou falar o dia inteiro Mas é isso aí Me diga uma coisa Eu tava lendo o material Que o pessoal da senhora mandou E vi que você já teve vontade De ser militar E já estudou matemática? É, na verdade Eu estudei matemática Pra ser militar, na verdade Ah, sim, sim Porque a única coisa que me pegava Na matéria que eu era pior Era matemática Que não é uma novidade pra ninguém Acabei aprendendo Quando eu não precisava mais, né? Inclusive até Minha esposa Conheci ela assim Bem nova, né? E até ajudei ela A terminar o segundo grau Porque ela também Era ruim em matemática Mas acabou a gente Pegando no arranca-rabo Lá em casa Já teve o professor lá Já tinha o professor já E ela conseguiu Passar bem nas matérias, né? Senão é que eu aprendi, né? Com certeza Agora, Vitinho, fala uma coisa Dessa sua transição Dos grupos Dos quais você participou Pra uma carreira solo Que é Uma responsabilidade maior É o seu nome, né? Que tá ali Claro que tem toda a banda Toda aqui produção, empresário Mas O produto é o seu nome Você sentiu um peso maior nisso? A partir desse momento Você passou a lidar Com toda a estrutura Do seu trabalho E não só a parte artística? Sim, sim Na verdade Antes até De eu ter Um escritório Que cuidasse Da minha parte Artística No início Quando eu saí na carreira solo Eu não tive assim Um escritório, né? Alguém que apostasse Então Éramos eu e ele Que o Bairco também É o idealizador Desse projeto Junto comigo Né? A gente foi aprendendo Muita coisa E tomando frente Da coisa assim Na minha época Também não se tinha dinheiro Né? Pra investimentos E tal Então Muita coisa A gente teve que aprender Né? Por isso que eu te falo até Do lance das redes sociais Que foi o que me levantou, né? Foi por muito tempo É Um modo que eu consegui De poder As pessoas conhecerem Meu novo trabalho De eu poder estar fazendo shows, né? Divulgando até Para os contratantes Também Que a gente Além do artístico E tem a questão da família Que a gente tem que sustentar também Então Eu acho que Esse é o ponto mais difícil, né? De ter uma casa Para segurar a onda E conseguir pensar em trabalho Esse foi o ponto mais difícil Da minha carreira Solo Mas Assim Foi muito bom para mim Porque eu pude Quando é grupo É tudo muito dividido Assim É muito Mas eu pude sentir o peso De uma responsabilidade, né? Do que é um projeto mesmo De verdade E assim Eu tinha que me virar Eu e ele A gente tinha que se virar Eu aprendia Até a mexer com photoshop Para poder Fazer as artes No início Não tinha como pagar Um cara para fazer Né? Tive que aprender muita coisa Ele no início Vendia shows Né? A gente Assim Aprendeu muita coisa Foi se virando Como dava, né? Se virando como podia Agora me diga uma coisa Hoje Você olhando Do início De sua carreira solo Para hoje Qual é a mudança Que você percebe? Assim, cara A gente evoluiu Como profissional, né? São quatro anos De lá para cá, não é isso? Sim Quatro anos De lá para cá E os tombos Que a gente levou Os não Que a gente levou É Ensinou também A gente A não abaixar a cabeça Para nada também, né? E acreditar Na música Que a gente faz, né? Acreditar No Botar o coração Sempre na frente Entendeu? Inclusive Uma coisa Que duvidaram muito Que na época Estava em baixa também Era o lance Da gente fazer swing Sim Né? Muita gente Estava na época Da roda de samba E tal Aquela coisa E, pô Veio dois moleques Querendo fazer swing E tal Mas o swing não rola E tal Mas Pô, cara Mas como é que não rola Se não tem ninguém fazendo E tal Entendeu? E E assim Isso daí ajudou muito também A gente A acreditar no que a gente quer Porque a música Não pode ser uma cópia, né? Assim Aquela regra do Tudo se copia Funciona em algumas Ocasiões da nossa vida, né, cara? Mas assim Você tem que acreditar Na tua verdade Cada um tem uma verdade, né? Não posso querer ser igual o Thiaguinho Cada um tem uma essência Cada um tem uma essência E é por isso que muitas coisas Hoje não dão certo, né? Porque não pode ter Vários péripis Enfim Cada um na sua Isso ensinou a gente muita coisa Bacana Vamos ouvir mais música? Vamos lá Isso aqui foi o pontapé inicial Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vibrar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro Tudo pra me despistar Eu fui atrás Seguindo o seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz Por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora eu vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Casa encerrado Esse é o salário dessa traição Você se levantou e eu notei Tá aí Mais uma do Vitinho Aqui no BocãoNews.com.br Antes da gente finalizar Deixa aí as redes sociais Os endereços Pra quem quiser curtir o trabalho de vocês Quem quiser seguir no Instagram, Facebook Onde que faz? Onde que vai? É só colocar lá Cantor Vitinho Vai aparecer em todas as redes sociais Em todas as plataformas digitais Pra galera curtir No YouTube Tem meu canal lá Que graças a Deus também está bastante acessado E é isso Vocês podem curtir lá Tudo lá Queria agradecer a vocês aí pelo espaço Por estar aqui mostrando o meu trabalho E sempre que eu puder Estiver aqui na Bahia Pode dar uma passadinha aqui Dia 4 Dia 4 Arena Fontenova Vou estar lá fazendo o meu show completo O lançamento do CD Prazer Eu Sou Ferruz Tem Vitinho Tem Imagina Samba Vai ter Péricles Meu grande ídolo Péricles E é isso gente Vamos chegar lá Compra logo o seu ingresso Que é pra não deixar em cima da hora Tá aí Essa foi a entrevista com o Vitinho Cantor Carioca Eu agradeço a sua participação aqui E eu não podia deixar de Pedir pra finalizar com música Vamos lá Isso aqui foi onde tudo começou na minha vida Vinte e dois minutos Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Uh, uou, 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 uou Yeah, 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 yeah Vinte e dois minutos e um choro atrás Valeu, gente!